Viu as farpas, Bolsonaro e Cauimouli. Vi também. Ai, mano. Onde nós vamos chegar, velho? Mano, e você imagina? Você imaginou alguma vez na sua vida que o presidente ia ficar respondendo youtuber, mano? E ainda chamando o youtuber de gordinho? É fácil eu tirar em você, hein, gordinho? Puta que pariu. Mano, a que ponto chegamos, velho? A que ponto chegamos, cara? A moral, velho? Pô, e tem gente que defende ainda esse imbecil, velho? Que pariu, velho? Mano, e tem gente que é fanática pelo cara, velho. É isso que mais me dói, velho. Meu senhor. Não, não tinha um... Tinha, né, amor? Lembra do cara que parou de me assistir porque eu falei mal do Bolsonaro? Mano, tinha um cara que ele me assistia todo dia. Ele tava aí no chat todo dia aí com a galera. Eu não lembro o nome dele. Mas, tipo... Ele era viúrassido, tá ligado? Tipo você aí, o Andrei. Por exemplo, que tá aí todo dia. Tipo... Tipo... Tipo a Tainá aí, o Everton, tá ligado? O cara... Eu falei mal do Bolsonaro, ele mandou um textão pra mim. E... Falando que... Não ia parar... Ia ter que parar de me assistir, não sei o que lá. Que não concordava com a minha posição. Não sei o que lá. E o cara, tipo, de... Passou de fanzaço. Que ele era. Que ele assistia aí todo dia. Não sei o que lá. Pá, Burgão. Cê é foda. Pra um, tipo... Não te vejo mais porque foi no modo do meu presida. Mandou um textão daí, tipo, de despedida. Entendeu, mano? Caralho, que spray merda de AK, hein, mano? O spray da AK não é mais o mesmo, mano. Mas aí, Sniper, como é que tá? Achei que ele tinha saído daqui. Não dá pra ver. Mas tu era bolsonarista? Não, eu voltei no Bolsonaro. É diferente. Voltei no Bolsonaro justamente na esperança de que... de que fosse uma alternativa boa. E que se ele cumprisse tudo que ele prometeu, ia ser maravilhoso. Chegou lá, ele fez... Ele fez tudo o contrário. Traiu o voto de todo mundo. Essa vergonha eu não passei. Mas isso é igual o Paiinho ou não? Que fala essa vergonha eu não passei e votou no PT ou não? Porque essa vergonha também eu não passei. Uma coisa... É aquele negócio. Uma coisa... Pessoal que votou no PT também não pode falar nada. Uma coisa é você votar num duvidoso na esperança de que dê certo. Outra coisa é você votar num bagulho que é certo e que vai dar errado. É igual... É igual... É igual... Aquele negócio já que eu falei. Tem... Na eleição... Na eleição de 2018 você, leitor, era um cara que tava preso, encarcerado, e alguém chega pra você e fala você só vai sair daqui a hora que você escolher um desses dois caras pra te comer. Pra comer o seu cu. Aí você olha pros dois caras. Um é o negão da piroca do WhatsApp e o outro é um... Sei lá... Um cara normal ali, um... Um japonês. Eu votei no japonês. Quem votou no PT escolheu o negão da piroca do WhatsApp. A questão é que eu não sabia que o japonês, porra, tinha uma piroca maior ainda. E aí